Seguinte o seu santinho, dê sua letra aí que agora ele já vem a língua. Boa noite, povo. Boa noite, gente. Meu nome é Antônio Aparecido Filmino. Muitos vão assustar o que eu vou falar agora. Sou mais conhecido como Toninho do Diabo. Sou do Orixá do Choro. E o trono da comunicação. Mas eu vou comunicar aos senhores que eu não vou falar de política aqui não. Eu estou numa casa sagrada, na maior da ciência da ciência, na maior das culturas do mundo, chamado Candomblé. Na onde também foi meu pai, o pai Francisco conhecido. E meu pai, o Luizão, né, pai? Também. O pai era tido como o pai juiz da bandeira, né? Era da bandeira. E assim, não vou tomar muito tempo com vocês, não. Eu estou concorrendo a uma vaga de vereador a esse ano. E a minha causa é a causa do Candomblé, é a causa da Umbanda, é a causa do Espiritismo em geral. É a causa dos negros. E a nossa causa maior, que é a causa da cultura, que é uma cultura que nós estamos... Nós estamos sendo vítimas. Nós sabemos de um racismo muito grande, indiferente de região. Os senhores e as senhoras sabem que nós estamos sendo vítimas. Mas nós estamos sendo simplesmente taxados como escorre a nós, a todos nós, a sociedade. Então, em nome da cultura, eu quero representar vocês lá também, nesse início. A minha causa é somente a cultura e a religião afro-descendida. Eu vou passar um santinho desse cada um para vocês. Os meus projetos de lei, eu não vou falar deles não. Eu tenho 83. Certo? Quem quiser conhecer, é só colocar lá no Face Antônio Aparecido Filmino, ou simplesmente no Face, nome do personagem, tá? Eu não vou falar de política. Esse país, ele tá uma vergonha, quando fala política, tá demais. Nós temos a política nossa, é defender a cada um de nós, cidadãos brasileiros. Cidadãos afrodescendentes, cidadãos em si, todos nós somos tudo filhos de uma única terra, da África. Eu, desde já, gostaria de agradecer a todos, muito obrigado. Eu vou passar dando um santinho para cada um de vocês. Inclusive, o meu santinho, eu costumo dizer, né, pai, que nem santinho, é diabinho, porque eu sou de Exu, né? É um diabinho, né? Mas é um diabinho do bem. Tá, gente? No dia 15 de novembro, eu quero estar representando a cada um de vocês. Axé, muito obrigado, meu povo, por que eu tiver alguma coisa, né? Pois não, senhora. Eu sou filha do chão, amém? E sei que mãe, menininha, fez com que fosse agradar a nossa religião, elegendo do outro. Opa! Aí eu me pergunto, qual o voto do partido? O meu partido é o Solitariedade, aqui, partido da terra. Mas o meu partido é o partido dos orixás. É o partido de Zang, o partido de Olorum. O meu voto é o meu voto, obrigado, meu povo, obrigado, obrigado. Além de distribuir os brasileiros, o que eu gosto mais, usar vontade comercial para empregar o meu voto. Pébola, senta. Pébola, senta. Pébola, sprayer. Pébola, sprayer. Pébola, sprayer. Pébola, sprayer, sprayer. Gente, eu quero estar assistindo a vocês. Eu sou a pessoa, por incrível que pareça, totalmente democrática e avesso a qualquer forma de ir. Então, de forçar a barra, isso e aquilo, votem nesse senhor, porque o pai dele, quando o novo aluno chamou o pai dele, ele já tinha quase 90 anos, 90 anos, 6 meses para fazer isso, eu e ele subi e disse, então, eu queria que vocês fizessem um esforço, que fizessem uma gracinha. O Nunes também vai chegar aqui, vai fazer a mesma coisa, vários pais de santos, fizeram, eu tinha três, quatro, cinco candidatos, e eu achei maravilhoso, achei maravilhoso, fiquei na suplência, e não saiu ninguém para poder entrar no lugar, ninguém recebeu um cargo, alguma coisa, fiquei na suplência, na espera. Então, gente, preste atenção, quase esse pancleto, entendeu? Se lembre dele, se lembre de mim também. Eu quero que o Nunes seja dada a líder, a mais líder, negra da atualidade em São Paulo, que é Mãe Conceição Júlio. Boa! Boa, Nunes!